A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 1 e 2 e 11 a 18 No primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava e lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram Maria estava do lado de fora do túmulo chorando Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados Onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste Diz-me onde o colocaste e eu o irei buscar Então Jesus disse, Maria Ela voltou-se e exclamou em hebraico Rabuni, que quer dizer mestre Jesus disse, não me segures Ainda não subi para junto do pai Mas vai dizer aos meus irmãos Subo para junto do meu pai e vosso pai Meu Deus e vosso Deus Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos Eu vi o Senhor E contou o que Jesus lhe havia dito Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é dia de Santa Maria Madalena Aquela figura que esteve tão perto de Jesus no momento da sua paixão Aos pés da cruz com Maria e João Aquela figura de que o Evangelho disse que tinham sido expulsos sete demônios Uma pessoa que experimentou algumas realidades junto de Jesus Que chamam a nossa atenção e são ensinamentos para nós no dia de hoje Maria Madalena A figura de uma amizade profunda com Jesus e Maria A proximidade, a intimidade Que fez com que aquela pessoa estivesse ali perto aos pés da cruz No momento do sofrimento E esta mesma figura Foi para perto do túmulo Mesmo que os discípulos estivessem temerosos Fugidios diante daquelas coisas todas que aconteceram Ela foi para perto do sepulcro Viu que faltava o corpo do Senhor Contou aos discípulos E quando ela experimenta a presença dele Vai dizer Eu vi o Senhor E contou aquilo que Jesus tinha dito Amizade, intimidade E depois o outro lado de Maria Madalena Apostolado Ela é chamada apóstola dos apóstolos Porque a ela coube anunciar a notícia da ressurreição de Jesus Cultivemos essas duas realidades Tornemos-nos também anunciadores do mistério do Cristo ressuscitado Através de nossa palavra e do nosso testemunho Amém 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 Obrigado.